Eu sou a Sandra, extensionista da Imaterra de Santa Clara do Sul, estou há 41 anos na casa e estou no momento de despedir. E com isso eu vou deixar uma mensagem que é uma das qualidades assim, pelos colegas, que é as tortas. Então eu vou fazer a torta preferida, que é uma torta de chocolate e os ingredientes que a gente vai usar para o bolo, quando o paneló, são 6 colheres de farinha, 6 colheres de açúcar, 3 colheres de cacau em pó, pode ser usado chocolate em pó, mas eu preferi o cacau, 6 ovos e fermento. O processo de fazer o bolo é muito simples, para cada ovo é uma colher de açúcar e uma colher de farinha. Para qualquer receita de paneló, essa é a receita ideal, a quantidade para medir. Então vamos iniciar batendo os ovos inteiros. E aí vamos começar. Depois do tom bem batido, a gente vai acrescentando o açúcar ao ponto. Bom pessoal, já está no ponto, né? Está bem firme já a nossa massa, nós vamos acrescentar devagar agora, os ingredientes que já foram peneirados, a farinha, o açúcar, a farinha, o chocolate e o fermento, tá? A gente vai acrescentando devagar na massa, em velocidade baixa. Pessoal, essa é a consistência da massa, ela é uma massa que não é muito firme, né? Uma massa dura, ela é uma massa bem fofa, tá? Nesse momento, a gente coloca ela na forma que vai ao forno. Feito isso, a gente dá umas batidas no fundo da forno, para tirar o excesso de ar. Pode meter a panela aí para cima. E aí a gente coloca num forno, uma temperatura média de 180, 200 graus. Depende, cada um conhece o seu forno, né? E vai para assar em torno de 30, 35 minutos. Nós vamos partir agora para a segunda etapa da nossa torta, que é o recheio do bolo. Esse recheio, ele serve tanto como cobertura, como recheio. Então, o que que a gente vai usar? Um litro de leite, 500 gramas de açúcar, 180 gramas de farinha, 6 colheres de chocolate e 5 ovos. Misturando tudo, então, no liquidificador. É literalmente para misturar só. Não tem mistério. Opa! Aconteceu. Essa é a farinha. E aí o açúcar. Bom, no liquidificador os ingredientes vão só para misturar. É bem rapidinho. E aí vai para a panela. Agora nós vamos cozinhar o creme, o recheio da torta. Até ele formar a ponta. Ele fica um creme bem firme. E eu sempre digo assim, ele é um creme feio. Porque o momento que ele ferve aqui, ele vai ficar bem firme, né? E não tem uma aparência muito boa. Bom, mas não se preocupe que é assim mesmo. Depende assim, ó. Cinco minutos, dez. Não, não leva dez minutos. Cinco minutinhos está mais do que um. Bom, gente. Aqui ele está no ponto já, ó. Ele ficou bem firme, que nem eu disse para vocês. É um creme com uma aparência que não fica muito bonita, né? Mas é isso aí mesmo. Feito aquela etapa do cozimento do creme, nós vamos agora para a batedeira. Onde a gente coloca cem gramas de margarina e duzentas gramas de manteiga. A manteiga sempre em temperatura ambiente que facilita. O creme de chocolate que serve para cobertura também que eu disse, ó. Ele fica numa aparência bem feia, né? E depois ele, na batedeira, ele vai tomando a consistência. Agora para a parte final, que é a montagem da nossa toque. E o ideal, gente, uma coisinha é a gente fazer o bolo com antecedência. Ou fazer de manhã para a parte da tarde, terminar ela a rechear a parte da tarde. Ou fazer com um dia de antecedência sempre melhor. Então aqui nós temos já as três camadas de bolo, que é o ideal para a nossa torta, né? E vamos passar para o recheio. E como eu disse para vocês lá no início, esse recheio serve para recheio e cobertura do bolo. Tá? Então vamos lá. Adicional de vocês de colocarem o recheio ou chocolate picado ou bonbon. Nós aqui vamos usar chocolate meio amargo, já tá picadinho. Bom pessoal, está aqui o resultado da nossa torta. A torta preferida. Então vamos, a pior parte agora, que é a degustação. A intenção, o nosso objetivo é que na propriedade se utilize da melhor forma todas as matérias-primas que se tem na propriedade. A propriedade pode ter o leite, os ovos, o próprio leite condensado que a gente pode produzir a partir do processamento, né? Do preparo do leite, a questão das frutas, né? Também a gente, conforme os ingredientes que tem na propriedade, a gente utilizar e fazer um produto, então, de forma caseira e que seja para uma ocasião especial. E além disso, a gente vê que também é uma possibilidade de geração de renda para a família, né? Que hoje em dia o meio rural, ele tem várias atividades que não só agrícolas, né? Então, também é uma possibilidade de geração de renda para a família. E aí